Olá, que bom estar com você de novo. É uma alegria. Quero abençoar a tua vida e clamar a Deus que faça um milagre na tua vida e na tua família. Nós temos aprendido que aquilo que Deus pode fazer na minha vida, certamente Ele quer fazer. Mas quando aquilo que Deus pode fazer na minha vida depende de que eu faça algo, Ele não vai fazer. Ou seja, as coisas não acontecem por acontecer. Então é muito importante conhecer as armas que eu tenho. Por quê? Porque verdadeiramente eu e você temos inimigos, inimigos espirituais. E se nós tivermos armas certas, vamos vencê-los e viver aqui na Terra uma vida mais parecida com o céu. Você quer isso? Eu quero muito. Deixa eu te explicar algo. Existe um texto bíblico que fala sobre essa questão de arma espiritual. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e um pouquinho adiante. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. São poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Destruindo os conselhos, altiveis que se levantam contra o conhecimento de Deus. E levando cativo, todo entendimento e obediência de Cristo. O que esse texto está me ensinando? Que as armas espirituais, elas têm propósito. Tudo na vida tem propósito. Você tem propósito. Você sabe por que você nasceu? Sabe por que Deus te criou? Deus te criou para que você tenha comunhão com Ele. Você é alguém especial. Deus quer estar pertinho de você. E Deus, esse é o principal propósito de Deus ter te criado. Deus quer que você esteja com Ele. Deus quer ter comunhão com você. Ele quer uma família de muitos filhos, a imagem e semelhança dEle sobre a terra. E nesse texto, eu entendo que as armas espirituais também têm propósito. Mas primeiro, quais são as armas? Primeira arma, oração. Para que serve oração? Para ter comunhão com Deus. Segunda arma espiritual, jejum. Para que serve o jejum? Para me consagrar, para ter comunhão com Deus. Oração, eu tenho comunhão. Mas para que eu possa ter comunhão, eu preciso de consagração. E consagração, o jejum traz consagração. Terceira arma, meditação na palavra de Deus. Leitura bíblica. Para que serve? Para conhecer a Deus. Como eu vou ter comunhão com Deus se eu não sei quem Ele é? Eu não sei onde Ele está? Eu não sei como Ele é. Para ter comunhão, eu preciso ler a Bíblia para ter conhecimento. Eu preciso de jejum para ter consagração. São armas espirituais. E tem mais uma arma espiritual. A fé. E para que serve a fé? A fé é uma arma espiritual que me dá autoridade para vencer nesse mundo. São quatro. Oração, jejum, meditação na palavra e fé. Essas armas, elas têm um propósito claro. Mas lembra disso. Primeiro, elas não são carnais. Segundo, elas são poderosas em Deus. Todas as armas que eu e você temos não são carnais. Não pode ser fruto da tua inteligência. Não pode ser fruto da tua segurança emocional. Não. Elas não são carnais. Mais um ponto. Então, que é o que eu estou falando. Para que servem as armas? Primeiro, para destruir fortalezas. Segundo, para destruir pensamentos ruins ou conselhos malignos. Terceiro, para destruir orgulho ou altivez. Quarto, para destruir tudo que é contra Deus. Essas armas servem para vencer o nosso inimigo. Então, vamos falar um pouquinho de oração? Tiago 5, 17, 18. Oração é uma das quatro armas. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E, orando, pediu que não chovesse. E por três anos e seis meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Olha que extraordinário. A Bíblia está dizendo que um baita profeta do Antigo Testamento, chamado Elias, um cara que fez coisas tremendas. Esse homem é que nem eu vou ser. A Bíblia está pegando você agora. Você está com luta? Você está com guerra? Você está com alguma aflição? Está triste? A Bíblia diz que você e Elias são iguais. E Elias fez coisas extraordinárias. Elias ressuscitou pessoas. Elias multiplicou comida. Elias foi um profeta extraordinário. E a Bíblia está dizendo que você é igual. Que fantástico que é isso. Mas a Bíblia diz que Elias, homem como eu, você, ele fez algo. Ele orou. E o que é oração mesmo? Oração. O propósito principal da oração é ter comunhão com Deus. O que a Bíblia está dizendo? Elias procurou comunhão com Deus. E porque ele tinha comunhão com Deus, ele pediu. E porque ele pediu, ele teve respostas. Posso te falar algo? Deus é poderoso. Ele pode mudar qualquer quadro. Ele pode alterar qualquer coisa. Ele pode resolver qualquer problema. Mas por que ele vai te ouvir se ele não te conhece? Por que ele vai ouvir, de repente, teu clamor, aquilo que você está fazendo dentro da religião ou da religiosidade, se você não tem comunhão? Oração é uma arma espiritual que produz milagres. Elias viveu milagres. Esse milagre, ele falou, Deus, dá para não chover? Três anos e seis meses sem chuva. Aí daqui a pouco ele disse, três anos e seis meses sem chuva, daqui a pouco ele fala, Deus, pode chover? Choveu. Mas por quê? Porque o pedido que ele fez estava dentro de um aspecto dessa arma, que é relacionamento de intimidade com o Senhor. A Bíblia diz em Lucas 18, 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Esse, para mim, é um texto fantástico que revela o coração de Deus. Quem contou essa parábola foi Jesus. Sabe o que Jesus está falando? Cara, não sei o que você vai fazer da tua vida. Não sei se você vai trabalhar, estudar, tudo isso é muito bom e você tem que fazer. Mas dá um jeitinho de estar perto de Deus sempre. Ele está dizendo, ora sempre. Em algumas versões, ora sem cessar. O que ele está dizendo? Tenha comunhão com Deus. Ele não está dizendo para você ficar lá, Deus me dá isso, Deus me ajuda a isso, Deus meu pai está mal, Deus minha mãe está mal, Deus levanta, Deus faz, Deus age. Não! Ele está dizendo, filho, o propósito da oração é comunhão. Então, busque intimidade com Deus. Pela fé, entra no teu quarto, fecha a tua porta e procura conhecê-lo. Como eu vou fazer isso? Lendo a Bíblia. Como eu vou fazer isso? Jejuando, buscando consagração. Mas a arma que eu estou falando hoje, a oração, ela apresenta a comunhão. E é isso que Deus tem para você. Quero ir para mais um texto. Um texto que, para mim, é muito lindo. Salmo 25, 14. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem. E Ele lhe mostrará a sua aliança. Sabe o que esse texto está dizendo? Quando eu tenho vida de oração, quando eu busco ter intimidade com Deus, quando eu busco colocar Deus em evidência na minha vida, Ele começa a revelar para mim aquilo que Ele tem planejado. A Bíblia diz em Romanos 12, 2, depois você pode dar uma lida, que a vontade de Deus para mim e para a tua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Mas a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que Satanás é o príncipe desse mundo. E esse Satanás se levanta para trazer enfermidade, para trazer contenda, para trazer problema, para trazer desgraça. E Deus quer que eu e você nos aproximemos dEle pela oração, para conhecer aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. E quando eu e você temos comunhão com Ele, tememos o nome dEle, honramos Ele, veneramos Ele, sabe o que acontece? Ele escuta o nosso clamor e Ele interfere nesse mundo que jaz no maligno, nos dando autoridade e a gente vive coisas grandes. Hoje, falando de oração, eu podia ir para muitos aspectos, mas quero concluir. Ezequiel 22, 30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, para que eu não destruísse. Mas a ninguém achei. Por que oração é uma arma poderosa? Porque oração, ela qualifica pessoas a uma nova posição. Como assim? Quando eu decido orar, ao mesmo tempo que eu estou decidindo me aproximar de Deus, eu estou decidindo sair de uma posição de distanciamento. Não sei se deu para entender. Vou tentar explicar melhor. Sabe quando, de repente, você conheceu a tua esposa, você viu a tua esposa num lugar e ela estava ali e você queria falar com ela e você ficava, vou ou não vou, vou ou não vou, e você decidiu sair do lugar que você estava intimidado e foi ali falar com ela, oi, estou falando de tal, oi, quem é você? E aquilo mudou a tua história, porque você conheceu a pessoa que você ama. Quando eu decido orar, eu estou decidindo sair de um mundo onde eu estou isolado, onde eu estou sem a presença de Deus. A oração é uma declaração minha, pública, uma declaração no mundo espiritual que jaz no maligno, é uma declaração, eu quero Deus, por isso eu quero orar, eu preciso de Deus. E esse texto diz que Deus está procurando alguém que esteja com ele em favor de cidades, famílias, amigos e da sua própria vida. Mas nesse texto ele diz, não achei ninguém, e a minha oração, nós vamos orar daqui a pouquinho, é que ele ache você, decida ter comunhão com Deus, decida buscar a presença de Deus. Espero que essa palavra tenha te levado um pouquinho num conhecimento melhor de oração. Quero orar com você e agradecer a Deus, porque eu sei que a presença dele nos transforma. Pai, obrigado porque o ensino da tua palavra é luz para o nosso caminho, Senhor. É lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Obrigado por poder apresentar alguns versículos e um raciocínio sobre oração. Pai, nos livra da religiosidade, que nos faz rezar, 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 rezar. Nós passamos a declarar coisas sem crer naquilo que declaramos ou sem conhecer aquilo que declaramos. Senhor, obrigado porque quando Jesus veio para a terra e morreu na cruz do Calvário, ele rasgou o véu do templo, dizendo que o Senhor quer que a gente se aproxime. E eu peço ao Senhor que a minha vida, que na minha vida e na vida de cada pessoa que está aqui comigo, gravando esse programa e aqueles que vão assistir esse vídeo, Pai, que cada um de nós gostamos de ter liberdade para ter comunhão contigo. Quebra todo o pensamento, todo o sentimento que nos afasta da tua presença e que a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário seja ativada sobre nós e que possamos tomar a decisão de ter comunhão contigo. Pai, nos apresentamos diante de Ti para dizer, Senhor, que precisamos de Ti. E eu clamo ao Senhor, Pai, habilita cada um de nós a uma vida intensa de oração, para que quando o Senhor procurar, o Senhor nos veja ali. O Senhor saiba que estamos ali. Pai, eu te agradeço porque eu sei que, como diz o salmista, bendito Tu és, Senhor, porque o Senhor não afasta de nós a Sua graça e nem rejeita a nossa oração. Por isso eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu não sei como você está. Um pouquinho que a gente ora, a gente se sente de paz, alegria e de expectativa. Busca ter uma vida de oração intensa. Deus vai te honrar. Te abençoa. Sabe, quando a gente busca a presença de Deus, com certeza, a gente pode até passar guerra, mas a gente vive numa paz extraordinária, que permite que a gente possa viver e experimentar o melhor que Deus tem para a gente. O Senhor melhor é Jesus e as coisas que Jesus pode fazer em nós. O tema de hoje são armas espirituais, autoridade espiritual e armas espirituais. E o tema específico é a arma de jejum.